DJ Mal, opa DJ, tocando somente as melhores para todo o Brasil Bebe o que me? Balança a chave, balança, balança a nave Faça só quem temああды, a charged power Sita só quem tem balança chave Na saída esse é o som que tá na porta do pai Essa gatinha quer carona Balança, balança, nave Só quem tem balança a chave Só quem tem balança a chave DJ Malfour O top DJ Autopulant is hard power Pode me chamar que eu vou rezar mais balança a nave Balança, balança, nave Pode me chamar que eu vou rezar mais balança a nave Balança, balança, 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 nave Aqui se faz o sucesso, e os outros acabam Tchau, tchau 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 Quer fazer amor comigo? Ai que delícia Quer fazer amor comigo? Ai que delícia Quer fazer amor comigo? Ai que delícia Quer fazer amor comigo? Ei meu amor Quer fazer amor comigo? É nesse rima que eu vou Vou te levar pro barco Vou te jogar na cama Vou te fazer mulher É nessa hora que tu cama Quer fazer amor comigo? Ai que delícia Quer fazer amor comigo? É nesse rima que eu vou Vou te levar pro barco Vou te jogar na cama Vou te fazer mulher É nessa hora que tu cama Não quero compromisso Nem quero que faça drama Quero amor gostoso Com você na minha cama Com você na minha cama Não quero compromisso Eu nem quero que faça drama Quero amor gostoso Com você na minha cama É nesse rima que eu vou Quer fazer amor comigo? É nesse rima que eu vou Vou te levar pro barco Vou te jogar na cama Vou te fazer mulher É nessa hora que tu cama Quer fazer amor comigo? Vou te levar pro barco